Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Glória ao Pai. Caiu o homem no mal, pelo inimigo enganado. Mas assumiste seu corpo num seio virgem formado. Unido a nós como homem, vós nos unistes a Deus. Pelo batismo nos destes, herdar o reino dos céus. Para salvar todo homem, morrer na cruz aceitastes. Preço do nosso restante, o vosso sangue doastes. Mas ressurgis recebendo do Pai a glória devida. Por vós também ressurgidos. Sede Jesus para nós. Gozo pascal, honra e glória. Os que nasceram da graça, unir a vossa vitória. Glória a Jesus triunfante. Glória a Jesus triunfante, que a própria morte venceu. A ele é o Pai e ao Espírito. Louvor eterno no céu. Quem vive em Jesus Cristo Renova a criatura Aleluia Demos graças ao Senhor porque Ele é bom Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor dos senhores Porque eterno é Seu amor Somente Ele é que fez grandes maravilhas Porque eterno é Seu amor Ele criou o firmamento com saber Porque eterno é Seu amor Estendeu a terra firme sobre as águas Porque eterno é Seu amor Ele criou os luminários mais brilhantes Porque eterno é Seu amor Ele criou o sol para o dia presidir Porque eterno é Seu amor Criou a luz E as estrelas para a noite E as estrelas para a noite Porque eterno é Seu amor Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Deus Pai onipotente Aleluia Aleluia Amemos a Deus E as estrelas para a noite Ele feriu os primogênitos do Egito Porque eterno é Seu amor E tirou do meio Porque eterno é Seu amor Com mão forte e com braço estendido Porque eterno é Seu amor Ele cortou o mar vermelho Ele cortou o mar vermelho em duas partes Porque eterno é Seu amor Fez passar no meio dEle Israel Porque eterno é Seu amor E afogou o faraó com suas tropas Porque eterno é Seu amor Ele guiou pelo deserto o Seu povo Porque eterno é Seu amor E feriu por causa dEle grandes reis Porque eterno é Seu amor Reis poderosos fez morrer por causa dEle Porque eterno é Seu amor A Seu amor A Seu que fora rei dos amor Porque eterno é Seu Deus Porque eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor De nossos inimigos libertou-nos Porque eterno é Seu amor A todo ser vivente Ele alimenta Porque eterno é Seu Deus Porque eterno é Seu amor Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Deus E a Seu Deus E a Seu Filho Jesus Cristo 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 Graça após graça. Aleluia! Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso. Que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com benção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado. Para que fossemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo. Para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos dou. É dele que nós temos redenção, dos pecados emissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância. E assim Ele nos deu a conhecer, o mistério de seu plano e sua vontade. Que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar. O designio de em Cristo reunir, todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos nós recebemos de sua plenitude, graça após graça. Aleluia! Temos um sumo sacerdote tão grande, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote com efeito é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Os discípulos ficarão muito alegres, aleluia, aleluia. Os discípulos ficarão muito alegres, aleluia, aleluia. Quando virão o Senhor ressuscitado, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, os discípulos ficarão muito alegres, aleluia, aleluia. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste medir, também elas me ouvirão e a verei de conduzi-las. E haverá um só rebanho que terá um só pastor. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações onde chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o seu nome, seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispensou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Pai onipotente, e a sua Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Também elas me ouvirão, também elas me ouvirão, e a verei de conduzi-las. E haverá um só rebanho, que terá um só pastor. Aleluia! Roguemos a Cristo, nosso Senhor, que iluminou o mundo com a glória de sua ressurreição, e digamos... Senhor Jesus Cristo, que vos fizestes companheiro de viagem dos dois discípulos a caminho de Emmaus, permaneceis sempre com vossa igreja peregrina sobre a terra. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Não permitais que vossos fiéis sejam lentos para crerem, mas proclame o vosso triunfo sobre a morte. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Olhai com bondade para aqueles que ainda não vos reconhecem no caminho de suas vidas, e mostrai-lhes o rosto para que também eles se salvem. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Vós que pela cruz reconciliastes toda a humanidade, reunindo-a num só corpo, concedei a paz e a unidade a todas as nações. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Juiz dos vivos e dos mortos, concedei o perdão dos pecados a todos os que partiram desta vida e creram em vós. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Cristo, nossa vida, ouvi-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, Enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas que libertastes da escravidão do pecado e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, as suas 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 Obrigado.